Olha, eu diria que a componente sensacionalista, ela sempre existiu de captar a atenção, seja com aquelas gordas que não têm nada a ver, seja com aqueles call to actions no online que quando tu clicas aquilo, bom, que é isto, isto foi só o mesmo clickbait. Eu diria que estes dois caminhos e porque acho que as marcas e acho que os órgãos de comunicação social acho que já perceberam que cada vez mais estamos sensíveis e cada vez mais valorizamos a informação que é fidedigna, a informação que é relevante e os últimos tópicos que temos tido sobre fake news, sobre conteúdos que são criados para de alguma maneira influenciar que as pessoas votem aqui ou ali ou simplesmente capturar tráfego através de artigos que depois te levam a páginas que não têm nada a ver, eu diria que isso tem ajudado, isso vai sempre existir mas eu diria que nos tem ajudado a fazer perceber que de facto o bom jornalismo que existe é relevante para trazer informação que faça sentido e conteúdo estruturado e conteúdo mais elaborado do que aquilo que muitas das vezes nós não temos nós não temos tempo no nosso dia a dia de consumir, portanto eu acredito bastante que eu estou a dar aqui uma opinião muito própria e eu acredito bastante que o bom jornalismo tem todo o espaço para viver no online, que o bom jornalismo tem todo o espaço para agregar valor em termos de informação porque às vezes é importante para nós não nos ficarmos pelo adquirir de conhecimento ou saber informação em três ou quatro linhas eu acredito que o bom jornalismo continua a ser relevante e continua a ser importante pelo menos para mim, como fonte de informação para me ajudar a compreender sobre o tema que for, melhor os factos, melhor os dados e também me ajudar a construir uma opinião e também me ajudar a compreender a informação para que eu consiga depois estruturar e formular a minha própria opinião sobre essa temática e até a próxima